Salve turma, tudo beleza? Vem no Gambinaria, sempre um convite diferenciado pra vocês Aqui do meu lado esquerdo O novíssimo Quid E-Tec O 100% elétrico da Renault Ou também pode ser chamado de Equid, meus amigos Não há dúvida, filho Quid E-Tec, Equid, Quid elétrico Tanto faz, o importante é que tá começando mais um vídeozão da hora Sempre em parceria em Correio do Estado Arroba Correio e Veículos Enfim, velho, o vídeozão daqueles Correta, vou falar aqui No entorno do carro, vou falar do interior do carro E aí sim, sair pro rolezão E falar mais algumas características Do Equid ou Quid E-Tec Você que sabe, o importante é que tá começando Mais uma avaliação daquelas Vem comigo Tchuruma, friends Mudando a qualidade pra melhor Se liga, velho É, verdade mesmo, viu Olhando assim, ó, igualzinho O Quid é combustão Com exceção o Ezinho ali, abertura do porta-mala Camera de E Quatro furos na roda Não é tão igual assim, né, velho Vale dizer o seguinte Esse carro aqui Ele tem uma autonomia de até 298 km 100% elétrico Legal, né, velho Quatro parafusos na roda Por quê? Porque ele tem mais torque, sim, que uma combustão Outra coisa Retrovisorzinho aqui Black piano Hackzinho Ele é bem divertido, né Bem bonito Apresentável Nova grade O DRL Aqui na frente Vai ser a única partinha LED do carro Vai ser esse DRL aqui Seta halógenas Faroazões halógenas Esses detalhes dourados aqui Que eu achei bem da hora Acho que poderia ter vindo naquela coisa mais chamativa, né Um azulzinho Ou um verdinho Mas o branco é bem bonito também, viu A caixa de roda com esses Ele não chega a ser um alargador de paralama, né Porque ele continua aqui Como se fosse um acabamento do paralama em plástico Vendo para-choque Deixando ele mais robustinho e tudo mais O adesivo aqui também indicando o E-Tec Vou confessar, velho A galera olha muito na rua Fala assim Olha o Kwid Aí o cara olha de novo, saca Tipo desenho animado O cara olha Aí ele olha de novo Então é bem da hora O pessoal é curioso Pra saber mais informações desse carro Principalmente motoristas, cara De aplicativo Motorista de táxi Enfim, é bem da hora mesmo Falei muito da hora, né Ó, já vou Câmera de ré aqui O carro tá sujo, claro Porque quando a gente avalia É de verdade Olha aí, rapaz Isso aqui, ó Lembra que eu falo pra vocês a doação Todas as compras feitas no site do Tabuleiros São revertidas em doação Aqui no caso tem só duas Mas ao todo foram seis A gente sempre doa pra quem precisa É bem da hora, né É É É É Sim Fizeram de tudo pra aliviar Tudo que tem direito, meu Isso é verdade, viu Eu acho que pra um carro de Um carro que tá aí na casa dos R$ 147 mil Ele poderia ter mais acabamento, viu É, é elétrico Beleza Ele é o segundo mais barato do nosso país, né O primeiro é o Kaoa Sherry iCar Ele é um pouco menor Tem uma autonomia bem parecida Bem similar O acabamento bem similar Porém por dentro Ó, inclusive Aquela peça ali, ó Que chama multimídia O iCar parece mais desenvolvido, saca? Mas vamos falar de quid O porta-malas é bom Baixinho aqui, ó Ou seja, bem fundo, né Então você consegue aqui ter o estepe Aqui, ó É onde vem o cabo de carregar Que você de fato carrega na tomada da sua casa Aí você vai falar assim Demora muito? Demora muito Sim Agora se você tiver Wallbox Aí é rapidão Bem mais rápido na verdade, né E qual que é o lance? Eu notei que O quid, velho Particularmente falando Que vem de rapaz Isso aqui vem de série no carro, né Pra você poder carregá-lo A tomadona Igual de todos os carros elétricos Deixa eu tirar do plástico bolha aqui Pra mostrar pra vocês, ó Cheguei Ó Então a tomada que pluga no carro E a tomada que vai plugar Na sua casa, velho Ah Claro que se for 220 Acaba carregando um pouco mais rápido Ah, tem que ser uma tomada aterrada E aí qual que é o lance que eu ia dizendo? É, andou o dia inteiro no carro, né Ele tem autonomia aí de quase 300 km Você andou o dia inteiro no carro Chegou em casa, velho Vai descansar Já pluga na tomada Larga ele dormindo na tomada Quando acordar vai estar 100% Talvez, né Ai, velho Deixa eu continuar aqui, ó Uma coisa que eu notei em todos os quids, né Tanto a combustão quanto o elétrico É que 90% do seu chicote 99% Acaba aqui no painel Por isso que ele tem todos os comandos Aqui, ó Tudo, meu Duas caixinhas de som aqui Ele vai ter aqui A abertura do vidro Né Modo econômico Alerta O multimídia E tudo Comandar o retrovisor Vidro elétrico na traseira Isso é legal Desliga o sensor de estacionamento E aqui é a regulagem do farol, cara Manualzão mesmo Tipo, você mexe Você vê certinho O lóculo ali do farol mexendo Da hora, né Pelo menos tem regulagem E a abertura do capô É uma coisa que melhoraram, né Enquanto você pegou a combustão Tem aquele que parece Para abrir capô de fuca Esse aqui, ó É para abrir ali onde carrega E para abrir o capô Bora ali na frente Antes de continuar O piloto automático Porém não tem os comandos Da multimídia Mas isso aí eu vou falar mais dela Quando estiver andando Você viu aí, né A porta é levinha, meu Então, se você usar a força normal Eu usei até levinho, né Mas se você pegar aí Se você usa uma força um pouco maior, meu Bate mesmo É bem, bem levinha essa porta, viu Aqui, ó Onde carrega, né Tirou aqui, plugou o pino Trancou o carro O pino não sai Ninguém sai com o carro Fica tudo certo Já o capô É aqui, ó Diferente de outros Ele tem um motorzão aqui, cara Não tem aquele acabamentinho Que podia virar um porta-objeto, né De AI 100, 200 litros Aqui você abre o capô E anda de cara com o motorzão mesmo Ele tem uma bateria comum Para comandar som Comanda farol As coisas aradas do carro E a bateria que fica no assoalho, né Vale dizer que aqui tem todo o sistema de ar-condicionado Ele faz o barulho da ventoinha Quando o ar está ligado Se você desligar o ar Ele não faz barulho nenhum, vel É legal demais Então, assim, ó Bora recolher o cabo Bora ligar o GoPro E bora passear, né Meu tio Vixe Maria Tá confundindo todas as coisas Vamos conversar Não é nada de um jeitão Mais maturro, né Ó, legal, né A capinha Ó, se liga A capinha aqui Que é um acessório Né Mas bem conversadinho Talvez você consegue Ó, ela tem um velcro Então ela fica Grudada no porta-mala Aqui se o botãozinho Der pane Na trava Tem aqui um acesso Onde você pode mexer Né Bem Bem fininha Lata Esse carro Olha Vou puxar aqui Mas eu acho que ele não pesa Nem mil quilos, viu Bora aqui, ó O painel totalmente digital A multimídia Eu falo que num carro De 146 147 mil reais Ela poderia ser melhor, né Maior É Poderia Tem o CarPlay, né Quando você conecta com o cabo Bora pro rolê Tudo certo? O que que tem aqui? Ah, desligar, ó Limitador de velocidade E controle de tração Automático, né É elétrico E automático É o único que é automático Que você vai ter É este elétrico Já tá andando Ó o barulhinho Deixa eu Fechar a casa aqui, né Saindo do que? Getabuleiros Ah, é assim, velho Direção elétrica Bem macia Um lance É assim O 0 a 60 Desse carro É rápido É cerca de 3 4 segundos 0 a 60, tá E aí o 0 a 100 Vai ser muito similar Quando 1.0 a combustão É Isso vale dizer aqui Tudo é muito similar Com a combustão Com exceção Que você não tem que abastecer Então aqui, ó Quer ver? Eu vou aproveitar Que eu tenho que fazer Uma paradinha Pra esperar O pessoal E tem pessoal Pra caramba, velho Acho que eu vou pegar E vou botar a câmera Aqui mostrando o painel E vou dar um pisão É, ó Dá pra ver O painelzinho aí É, meleia É Não foi bem um 0 a 60 né Foi um 15 a 60 40 a 70 O que vale dizer meu Que a retomada dele é legal também Tem alguns elétricos que eu já andei Que não tem essa sensação da retomada Sabe se acelera e parece que o carro não está nem saindo do lugar A diferente do Kwid Ele dá essa sensação Então tanto do 0 a 60 Quanto do 60 a 100 Você sente o coicinho Não é nada grandioso Mas é bem da hora A direção é leve demais Isso é bem legal Uma coisa que eu reparei é o seguinte O Kwid é praticamente 100% Urbano Então talvez se você for usar em estrada Ele não vai ter essa autonomia toda Que eu mencionei no começo do vídeo Então Porque o motor fica sempre forçando Você viu ali que no 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 Vale dizer também que Velocidade dele Limita em 140 por hora Né E por não ter o motor a combustão E o acabamento Simples Simples Você escuta bastante O ruído interno Mesmo que o pneu dele Seja um pneu ecológico Então Sei lá Acho que é 150 conto Né Ele poderia Vir mais bem acabado Com a porta mais bem forradinha Ou talvez aquele sistema de De isolamento Né Que teve na Equinox por um tempo Aquele de ruído externo Que tem no som Já que tem a multimídia Simples também Que é um zero Da hora Ele sai Ele sai pescoçudo mesmo Rapidinho Já está em umas 70 por hora É bem legal mesmo Aqui É só manter Outra coisa Né Ele tem aquela regeneração De energia Então as vezes aqui Na autonomia Está marcando Que roda 108 km Eu posso percorrer 10 km Que vai estar marcando 108 km Dependendo do que Regenerar Tem outro sinaleiro aqui Acho que vou mudar A câmera de jogo Para você ver a pegadinha Foi embora A conclusão que eu chego É o seguinte Se você não tem Para onde correr E quer um quid elétrico Velho Essa é a solução Não Brincadeiras à parte É assim Se você quer um quid automático Também essa vai ser a solução Mas a conta mais justa Que eu achei É o seguinte Você é motorista De aplicativo E tem um brother Que você confia Você racha o carro Entendeu? Você compra De parceiro Com seu amigo 70 conto cada um 75 mil cada um Que seria o preço De cada um A combustão E aí velho Trabalha dia Dia e noite E noite Faz justa a quilometragem Que ele roda Que aí eu acredito Que o carro se paga Em dois anos Até menos Dependendo Do meu dia a dia Tá? Pelo tanto que eu rodo por dia Que é estourando aí 60 quilômetros A conta não fecha Não vale Por mais que Que beleza Não vai ter que abastecer Mas aqui no Mato Grosso do Sul Ainda tem que pagar O IPVA Paga licenciamento Diferente de grandes centros Como São Paulo Que é isento de IPVA Isento do rodízio Também de placas Então o benefício Começa a ser maior Aqui no Mato Grosso do Sul Ainda É muito cru tudo isso Saca? Então Meu Eu Que rodo aí Estourando 60, 70 quilômetros Dia O carro elétrico Ainda não compensa não Tem que repensar muito É muito mais pela consciência Do que pela necessidade Mas nessa conta Que eu te falei Você rachando um carro Com um brother seu aí Talvez a conta vai fechar Tá ligado? Um trabalha de manhã Faz os 300km Mete no Allbox 4 horinhas aí 5 horas estourando Vai estar carregado Ele dá Ele dá essas informações Aqui no painelzinho digital Então E aí O cara já faz um segundo turno Já torna mais 300km Ou seja Você tem que rodar aí 600km dia Aí sim Talvez a conta Vai ficar bem equilibrada Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Tchau, tchau Turma Cheguei aqui em casa Eu vou Plugar Ele aqui na No Apple Pra ver se ativa O Apple CarPlay E realmente O USB Vai ser só esta Entrada aqui mesmo Saca? Não é nem uma USB-C Como eu falei A multimídia É bem simples Aqui no caso O carro está ligado O OK mostra Que ele está ligado Se eu abrir a porta Ele vai emitir Uma vezinha ali Para não ter erro De você engatar Sem querer Claro que ele só engata Com o pé no freio Mas sente essa direção É muito leve mesmo Então aqui Eu vou plugar Está carregado Vamos utilizar o pacote CarPlay Permitir Com o CarPlay Ele fica com o visual Até mais bonitinho Também não é Grande coisa É um CarPlay comum O lance de não ter O comando de volante A gente sempre fala Que tem aquele comando Que nem tinha nos Megane Que já é tradicional Na Renault Quando não tem ele A gente sente falta O CarPlay bem da hora O mapazão O aplicativo de música Fazer ligação Pá E os três juntos Aqui tocando Jardes e jardes São uma dupla aqui Do Mato Grosso do Sul Ó Vamos ali atrás Cara Ó Fica carregando né Você acha que está 96% Larga aí É tudo muito 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 Simples né Por isso que eu falo que Às vezes Por ser o elétrico E tal Vender um pouco mais Da sofisticação Ó A ventoinha do ar condicionado Ligada Por ele parecer um cachotinho A entrada E saída do carro É bem legal Viu Ele é só pra quatro pessoas Vale dizer isso Tanto é que não tem Nem cinto aqui no meio Nem encosto de cabeça Tá Quatro pessoas Tem o Isofix Porta mala bacana Tampão podia ser melhor Acabamento Acústica Poderia ser melhor também Eu acho assim Eu já falei o preço Ok Ok Ah Pra lavar a égua Que nem a gente diz aqui Pra vender bastante Eu acho que ele tinha que custar aí Uns 30 mil a mais Do que o top Da combustão Tá ligado É 77 mil Sei lá Ele tinha que custar 110 Estourando assim Não tô aqui ditando preço de nada Tô falando a minha opinião Tá E aí sim Ah Se você quisesse um de 150 mil Com mais acabamento Você tá disposto Talvez dê essa Dá essa Pros caras mais enjoados Né Assim como eu O cara quer acabamento O cara preza por isso Dá essa opção Na hora da compra Entendeu Vai sair 150 conto Mas vai vir com a manta acústica Vai vir com caixinha de som Espalhada no carro Vai vir com iluminação Aqui na parte de trás Coisa que não tem Só tem ali na frente Então O bluetooth é legal O carro é legal O conjunto é legal Mas pra mim A conta só fecha Se você realmente Anda muito Ou então vai compartilhar O carro com o brother Ou com alguém Enfim Se for carro compartilhado Ou se você anda demais